Troféu Anápolis Destaque, Pizzaria e Restaurante Via Amazonas, Sete Fibra, Internet e Fibra Óptica, Tordã, Rodas e Acessórios, Academia Tim Miller, Academia, Doutor André Luiz de Almeida, Advocacia e Acessoria, AMI, Acessoria Médica Empresarial, Clínica Veterinária e Pet Shop Honey, Papelaria JK, Papelaria, Rogério, Ar Condicionado para Veículos, Marco, Materiais para Construção e Suco Prats, 100% Natural. Troféu Anápolis.